Todos somos fracos desde o nascimento, a nossa vida é curta e muito agitada, o ser humano é como uma flor que se abre e logo murcha, como uma sombra ele passa e desaparece. Jó capítulo 14, aqui nós vemos a importância de nós orarmos, aqui nós vemos que nós não somos nada, a nossa vida passa rápido, a nossa vida dura muito pouco e nós somos frágeis, nós precisamos da bênção de Deus para nós. Existem pessoas que reconhecem isso, existem pessoas que não reconhecem, nós vamos orar agora e eu vou pedir para o Senhor Jesus abençoar você nesse dia, eu vou pedir para o Senhor Jesus colocar as mãos e te proteger e te dar grandes vitórias nesse dia que temos pela frente. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que está agora nos ouvindo, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, clique aí no botão inscrever-se, você vai gostar. E também acione o sininho, porque nós temos tantas orações, tantas mensagens que estão sendo preparadas para abençoar você e você acionando o sininho, quando nós colocarmos, você não vai perder, você será avisado. E se você gosta das nossas orações, pode deixar o seu like, o seu joinha, que isso faz com que as orações sejam compartilhadas com mais pessoas. Deixe o seu pedido de oração também aí nos comentários. Vamos agora falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, todos nós somos fracos desde o nosso nascimento. A nossa vida, a nossa vida, ela é curta, ela é agitada. O ser humano, somos nós, meu Pai, nós somos como uma flor que se abre e logo murcha. Na verdade, meu Pai, nós não somos nada, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos ajuda, o Senhor quer o nosso bem. E nesse momento nós oramos a Ti, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Pai Celestial. O Senhor é o nosso Pai que quer nos ajudar, que quer que a gente vença, que a gente prospere, que a gente supere os problemas, que a gente seja curado e liberto. Então eu oro para o Senhor abençoar esse dia que todos nós temos pela frente. Eu peço que o Senhor venha colocar as Tuas mãos que são santas e poderosas para fazer com que tudo venha correr bem nesse dia. Para que as bênçãos sejam derramadas sobre esse trabalhador aposentado ou desempregado. Meu Deus, que as portas se abram, que as coisas aconteçam, que essa pessoa, meu Pai, receba uma notícia que venha transformar a tristeza que ela tem no coração em alegria. Que o Senhor venha fazer a luz brilhar na vida dessa pessoa que só tem visto escuridão. Que o Senhor venha tirar a angústia que ela tem agora nesse coração, essa preocupação, esse coração que bate tão rápido. Venha, meu Deus, também tirar a dor, a doença. Venha, meu Deus, porque, meu Deus, o Senhor pode todas as coisas. Venha abençoar o casamento. Venha abençoar os filhos. Venha salvar a família. Venha visitar aquele parente, aquele familiar que está se perdendo no vício. E venha trazer a libertação para ele. Venha dar sabedoria e entendimento para essa pessoa vencer. Venha livrá-la, meu Pai, das armadilhas e dos falsos amigos. Venha meu Pai tirar da cabeça dela todos os pensamentos Que colocam ela para baixo Que colocam ela, meu Pai, desanimada Vem, meu Deus, atender a nossa oração Abençoa a todos que têm deixado seus pedidos de oração Aqui nos comentários Pessoas que estão orando todos os dias com a gente, meu Pai Independente da religião ou da fé que a pessoa tenha Abençoa a todos em nome do nosso Senhor Jesus Nós entregamos esse dia que temos pela frente nas Tuas mãos E eu Te agradeço desde já na certeza da Tua bênção em nome de Jesus Agora repita comigo, por favor Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Eu peço ao Senhor Me dê forças Para mais esse dia Me ajuda Me fortalece Me protege E me guia Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Agora respira bem fundo E diga graças a Deus Deus abençoe você Tenha um bom dia Eu te abençoe você 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 E te abençoe você Eu te abençoe você A CIDADE NO BRASIL